Em 2014, nós tivemos um novo recorde no turismo brasileiro, que é o número de viagens. 206 milhões de viagens pelo país, 5 milhões a mais do que 2013, e o recorde da série histórica iniciada em 2005, de 138 milhões. Cada vez mais o brasileiro opta por viajar pelo Brasil, nós temos uma diversidade grande da oferta, isso ajuda, essa requalificação da oferta turística ajuda muito. Novos aeroportos, companhias aéreas investindo em novas malhas aéreas. Enfim, o brasileiro descobrindo que o Brasil tem muito ainda para ser visto. São apenas 62 milhões de brasileiros que viajam, nós apostamos muito de que os 70 milhões que ainda podem viajar vão optar pelo Brasil para a sua primeira viagem. Então, muito otimista em relação a 2015, porque mesmo com um cenário ainda de restrições para outros setores, para o turismo, a intenção de viagem continua elevada. Viajar pelo Brasil, enfim, o turismo entrou em definitivo na cesta de consumo do brasileiro.